Tava lindo A Gabi tá mandando super bem, né? A Gabi é ótimo O baterista é bem interessante Calma aí, Tereza O que foi? Até que você tem bom gosto Eu já tinha visto ele tocar num show Mas eu não sabia que ele tocava assim É o Marcelo Bonfá Aninha Eu preciso ir, gente Eu posso te ligar? Foi uma...